Olá comandantes, estamos nos 2.500 inscritos, portanto é a altura de oferecer aqui o nosso giveaway deste Aeroclube de Santa Catarina, portanto eu estive a tirar aqui todos os comentários que tinham um avião com dois motores, pus todos aqui nesta lista do random.org, portanto eu vou carregar aqui em Randomize e o primeiro nome a aparecer será o vencedor do giveaway, portanto 3, 2, 1 eu não acredito, Manel Mendes, pela segunda vez a ganhar dois giveaway de seguida, não sei, não sei se ele aqui ou aqui o meu PC ou alguma coisa, mas muitos parabéns, então Manel já tem o e-mail dele, portanto eu vou cantar que está-lo a partir do e-mail, parabéns mais uma vez, os outros podem sempre ir ao site da Aeroclube, ele custa 35 reais, que são 5 euros e meio, portanto também está super em conta e é um super trabalho e mais, eles têm lá inclusivamente cenários freeware, até já.